Aê, é você, Megatron? Eita, porra! Aham, aham, quem falou que eu sumi? E eu tava bem aqui, ó Alô, Tobis, Arrochadeira Gordes CDs, RD7 CDs Vem assim, vem, ó E caramba! É ligado pra mim, você sentiu muito me apressando Todo trajado, cabelinho das réguas, piranha-piga, vem jogar sem medo Do estilo malvadão, da pegada de felicidade Tá louca pra fazer ousadia, cola aqui na barca, eu te mostro a pegada Tô de blocada na pitada, o seu de pé te alongado Piranha rende pra nó, porque nó tá sempre trajado Com a pelinho disfarçada, ela fumando um baseado Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Tô tomando mano Só botada por sentado, DJ Braga aplicando naしゃ Dança foda, e tô tomando mano Só botada por sentado, DJ Braga aplicando na voz Dança foda, e tô tomando mano Só botada por sentado, DJ Braga aplicando na voz Dança foda, e tô tomando mano Alô Tiago Dalgutes, JF da mídia, traiu atualizações, alô GD da mídia, tamo junto, hein Alô Leandro, alô Macarrão, Carreta Evolunte, tamo junto Carreta James Aguiar, a gigante direcê, tamo junto, hein Hoje a tropa tá formada, chama as amiga pra sentar sem medo Todo trajado, cabelo e da régua, as piranha-pira vem jogar sem medo Do estilo malvadão, da pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousaria, coloque na barca, eu te mostro que a pegada Tô te gomada, na que tal, o seu te pegue a hogar, nem pirar Gente pra nó, porque nó tá sempre trajado Tô pelinho disfazado e nó fumando baseado Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Tô com a mato, mano, só botando, só tentando T.T. Braga aplicando na boca, dança fã Só botando, T.T. Braga aplicando na boca, dança fã Tô com a mato, mano, só botando, consertando T.T. Braga aplicando na boca, dança fã Alô, qual, alô, de som, tamo junto, hein O que é satana, bolinha GPN Um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Eu mega, eu mega, eu mega, eu mega T.T. Braga aplicando na boca, dança fã Aredão, que som é esse? Música Música